...para cada um. De repente, você e o Alfredo até se gostam, mas... Mas sei lá, não funcionou. Entendeu? Ah, amigo, ah... Baile foi, lutou. Tá de sacanagem, né? Como que eu quero? Quero te ver, é claro. Eu tô morrendo de saudade. E você, você não tá com saudade de mim? Mas... Hoje o que aconteceu, sumir assim, você dá a menor explicação... Ele não me atende mais no telefone, a gente não se vê mais, a gente não sai mais, ele tá sempre preocupado. Ah, você não disse que ele é um auto-executivo? Então, um cara como esse, realmente, não tem muito tempo. É, mas antes ele sempre tinha tempo pra mim, né? Agora? Mas vai, conta, como é que tá o seu lance com o Alfredo? Ah, não tem... Tudo bem, tudo ótimo. Bem como minha mãe me disse, parece que, de repente, o mundo ficou perfeito. Mas não fiquei burra. Não, só disse que eu tava namorando. Não dá pra dizer as coisas assim na lata, sabe? Tá tão na cara assim, né? Não, cara. Essas coisas do coração, não tem capítulo original, não. É sempre a mesma coisa. Primeira fase. Ah, e é tudo lindo, maravilhoso. É céu, né? Lindo, maravilhoso, os passarinhos cantam. Depois vem a fase dois. Aí, minha filha, começam as brigas, né? E aí, minha filha, começam as brigas. E aí, minha filha, começam as brigas. E aí, minha filha, começam as brigas.